Olá, estudantes. É uma grande satisfação estar com vocês, sabendo que estou contribuindo para que o ensino aprendizagem, o ensino de vocês, tenha andamento nesse período complicado em que nós estamos envolvidos devido à pandemia do coronavírus. A gente, de certa forma, agora a gente aprende a dar valor a determinadas coisas que a gente costumava não dar o devido, a devida atenção. Então, hoje a gente percebe o quanto é difícil ficar afastado do convívio social dentro das nossas escolas. É um prazer estar aqui, mais uma vez, contribuindo no aprendizado de vocês. Então, meu nome é Witan Leal, eu sou professor da escola Rosa Maria Esperidião Leite, que se localiza no distrito da Matinha. Quanto à minha descrição, eu sou uma pessoa de estatura baixa, sou afrodescendente de pele, de pele parda, tenho os olhos castanhos, meus cabelos estão ficando cada vez mais grisalhos, da mesma forma, minha barba, né, meu bigode estão ficando grisalhos, eu estou portando um óculos de aro preto, estou vestido com um guardapó branco sobre uma camisa listrada de cinza e branco. Para começar a nossa videoaula, hoje nós vamos aprender a ler, reconhecer e usar o maior número de gêneros textuais das diversas esferas discursivas. Que gênero nós vamos aprender hoje? Nós vamos trabalhar com o gênero textual meme, que é muito conhecido de vocês porque é muito difundido nas redes sociais, na internet. Então, antes de mais nada, antes de você começar o seu estudo, o conselho que eu dou é que você se organize. Organize-se. Como assim? Primeiro, escolha um cantinho específico de sua casa, de preferência que tenha uma mesa. Evite estudar no quarto, porque o quarto é convidativo ao relaxamento. Então, um local onde tenha mesa, onde seja arejado, onde haja uma boa iluminação. Organize todo o seu material, caderno, lápis, caneta, apontador, dentre outros. Deixe tudo organizado. Não se distraia com outras coisas e evite papo no celular. Assista a este vídeo mais de uma vez se for necessário. Organize seu caderno, começando pelo cabeçalho, nome da escola, seu nome, sério ano, data e coloque o tema. Faça as devidas anotações, inclusive as dúvidas, porque quando você estiver em contato com seu professor, ele poderá sanar essas suas dúvidas relacionadas ao assunto que trataremos hoje. Então, para a gente começar a falar de medo, temos que, antes de mais nada, dar uma revisada em determinados conteúdos, em determinados assuntos, que vocês já têm conhecimento, mas que agora eu vou fazer só uma revisão para a gente trazer a consciência e dar andamento ao estudo sobre o meme. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que texto é uma unidade de sentido. Só que, o que acontece? O texto, hoje, ele tem um sentido mais amplo. O significado de texto ampliou-se. Não se restringe apenas a uma sequência de oração, frases ou períodos. Então, texto não é simplesmente o que está escrito. Texto é uma realidade escrita muito mais ampla. escrita e visual. É só você observar os memes que você vê na internet. Não é apenas o texto escrito. Tem a imagem também. Então, observe. Aí temos três exemplos de textos. Isso aí são textos. Quando você olha, por exemplo, sua mãe fazendo os mesmos gestos que essa mulher está fazendo aí, o que é que você pensa? Qual é a leitura que você faz? Ela está te repreendendo? Ela está te dando uma regulagem, como a gente costuma falar? Então, você já está fazendo a leitura de uma imagem. Aí, nós podemos considerar essa imagem um texto. A outra imagem do ônibus. Quando você observa aquela cena, o que é que você imagina que aconteceu? Quando você passa a imaginar o que é que aconteceu, você já está fazendo uma leitura da imagem, não é? De um texto que não tem letras. Então, você vai imaginar o que? O motorista, ele perdeu a direção, subiu na calçada e bateu no poste. Então, você está fazendo uma leitura de uma provável situação que aconteceu quando ocorreu o acidente. A outra imagem, nós já vimos uma imagem mista aí. Temos imagem e texto, não é? Então, a gente percebe que texto tem um sentido mais ampliado. Então, nessa imagem, nós podemos fazer uma leitura visual e uma leitura do que está escrito. Eu derreto, tu derrete-se. Você derrete. Você tem certeza que quer conjugar este verbo? Então, a gente pode fazer uma análise relacionando essa imagem, não é? Fazendo uma leitura dessa imagem relacionada à questão ecológica, não é? Então, as calotas polares se descongelando. Essa é a intenção do texto. Então, o texto, ele hoje tem um significado mais amplo. Não é simplesmente palavras escritas, parágrafos, frases, orações. Então, temos em consciência que o texto, além de ser escrito, ele também pode ser visual. Outra coisa que nós temos que lembrar. Na nossa comunicação diária, nós utilizamos tipos variados de linguagem. O texto, ele pode variar a sua linguagem. Então, a linguagem pode ser de três tipos. Que esses tipos de linguagem, elas estão predominantemente em praticamente todas as nossas formas de comunicação. No nosso dia a dia. Primeiro, a linguagem pode ser verbal, não verbal e mista. Como é que isso acontece? Primeiro, a linguagem verbal faz o uso da palavra, que pode ser falada ou escrita. Essa imagem, primeira imagem aí, da moça cochichando, é uma linguagem, está representando uma linguagem verbal falada. E o poema de Oswald de Andrade, representa uma linguagem verbal, escrita. Dê-me um cigarro, dizia a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias. Deixa disso, camarada. Me dá um cigarro. Depois, linguagem não verbal faz uso de imagens. Essas imagens aí, só em você observar, você já decifra o significado delas. Cartão vermelho, mesmo que esteja fora do âmbito futebolístico, você sabe que o cartão vermelho é um sinal de excursão. O outro, você vê aquela placa, você já sabe que você não pode circular de bicicleta naquele local. O terceiro, a terceira imagem, figurinha, ela mostra o que a gente costuma ver nas portas, geralmente de banheiros, em locais públicos, indicando que aquele banheiro é para ser utilizado por pessoas do sexo masculino. Temos o semáforo, não é? Todo mundo sabe o que é, não precisa se explicar. E o gesto de uma pessoa solicitando silêncio. Ela não precisa pedir silêncio verbalmente, mas com o gesto que ela faz, você entende que ela está pedindo silêncio. E temos a linguagem mista, que faz uso tanto das palavras quanto das imagens. Observe aí, a gente costuma utilizar na linguagem, nas nossas comunicações no celular, o emoji, que está presente nessa imagem aí. Sorria, você está sendo filmado. Não é, eu estou misturando a linguagem imagética, ou seja, a linguagem de imagem com a linguagem escrita. O mesmo acontece aí nessa figurinha do Cascão, não é? A gente está vendo que há a imagem, a linguagem visual e há a escrita, a linguagem verbal. Está olhando o quê? Prefiro lavar as mãos do que pegar coronavírus, não é? É surpreendente, Cascão lavando as mãos só numa situação extrema dessa mesmo, não é? Então, para ver se a gente entendeu. Prestem bem atenção nessas pequenas questões. Linguagem verbal. Dessas três alternativas, qual desses exemplos é, ou seja, representa uma linguagem puramente verbal? Um sinal de trânsito, a história em quadrinho, ou um áudio enviado pelo WhatsApp? Se você respondeu a letra C, você acertou, porque uma mensagem de áudio enviada pelo WhatsApp, você está utilizando a linguagem verbal falada para transmitir uma mensagem para outra pessoa. Se você respondeu a fotografia, você acertou, porque um cartaz pode ter tanto imagem quanto texto escrito juntos. Um filme também, porque no filme existem as cenas em movimento, mas existe o diálogo dos personagens, que representa a linguagem verbal e a linguagem não verbal. E uma linguagem mista, qual dessas três alternativas? Uma notícia de jornal, um desenho animado, ou uma estátua? Se você respondeu desenho animado, acertou, porque o desenho animado tem as cenas em movimento, faz uso da imagem e faz uso do texto verbal, que é a fala dos personagens. Então, uma outra coisa que precisamos rever, gêneros textuais. O que são gêneros textuais? Se você der uma observada ao redor, nos momentos de comunicação, você percebe que a gente se comunica de várias formas. Não é? Os gêneros textuais, eles estão impregnando a nossa vida. Em todas as situações de comunicação que nós vivenciamos, os gêneros textuais, eles estão presentes. O que é um gênero textual? É um texto que pode ser tanto de imagem, quanto sem imagem, quanto de linguagem mista, que apresenta uma função social. Uma função social, por exemplo, uma notícia. Qual é a função social da notícia? É nos trazer informações sobre determinados temas. O gênero textual, os gêneros textuais, estão em todas as nossas situações comunicativas, como eu já disse. Nós utilizamos de gêneros textuais para tudo. Se você está em uma conversa informal com um colega seu, na rua, na escola, você está utilizando um gênero textual, que nós podemos chamá-lo de gênero textual conversa informal. Se você está ao telefone, a mesma coisa. Uma conversa de gênero textual, conversa de telefone. Se você utiliza uma receita para realizar, para fazer um bolo, por exemplo, você está utilizando um gênero textual chamado receita, que vai te instruir como você produz um bolo. Apresenta uma intenção comunicativa bem definida. Então, ele tem uma intenção definida, como eu já disse, no caso da notícia de jornal, é nos informar, mas informar sobre temas específicos. Uma reportagem, uma notícia de jornal, não toca muitas vezes em vários temas ao mesmo tempo, mas tem um tema específico com o qual ela vai lidar. Então, vamos agora para o gênero textual, que é o foco da nossa videoaula hoje, que é o meme. O meme é um gênero textual que surgiu, ele se difundiu com o aparecimento da internet, das redes sociais, porque é onde, geralmente, nós encontramos esse gênero textual. O que é o meme? O meme é um termo usado originalmente na biologia. Quem foi que utilizou esse termo pela primeira vez? Foi um biólogo chamado Richard Dalkins, em 1976, em seu livro O Gene Egoísta. Meme é o par análogo de um gene. Ou seja, se é um par análogo, ele é uma cópia, não é? Com algumas modificações, que pode sofrer modificações. E a palavra meme, ela tem origem mais antiga ainda. Ela vem lá da Grécia. A palavra meme vem do grego mimema, que significa imitação, algo imitado. Então, o meme é uma imitação, é uma replicação. Ele, geralmente, surge várias vezes. Não é assim que acontece? Então, na internet, o uso do termo é o seguinte. Na internet, a expressão meme é usada para se referir a qualquer informação que viralize, sendo copiada ou imitada na rede. Então, como o nome original diz, não é? É uma replicação, é uma multiplicação de uma imagem, de um vídeo. Mesmo que ele seja o mesmo, mas o seu conteúdo pode variar. Então, o meme vai por esse viés. Olha o exemplo aí. Se repetem, mas se modificam os memes. Temos aí uma imagem que todo mundo conhece, que é a do Chapolin Colorado. Um seriado de TV mexicano, que passou ou passa ainda na TV brasileira. Temos o Chapolin e temos a frase. Você vê que aí a imagem é a mesma, mas o conteúdo se modifica. Entre namorar e emprego público, você prefere um cargo estadual ou federal? Ah, mas você só anda de cara fechada na rua. Estou na rua, não estou na disco. Então, o meme, ele varia na imagem, mas observe que o conteúdo modifica-se. Quais são as principais características de um meme? Memes são imagens, vídeos ou gifs de conteúdo engraçado e que acabam se espalhando na internet por meio das redes sociais ou fóruns. Qual é a principal característica do meme? O meme pode ser adaptado ou modificado, dependendo da situação e, por causa disso, ele acaba viralizando com facilidade. Então, de onde se origina o meio? Tem duas fontes de origem do meio. Ele tem uma fonte de origem, que tem origem na natureza social. A natureza social é a seguinte. Primeiro, primeiro a natureza social. Fato social e natureza ampla. Situações que são transmitidas pela TV, postagens em redes sociais de famosos, cenas de novelas ou filmes, personagens públicos, etc. Eu trouxe como exemplo esse meme aí da Carminha, que viralizou muito pela internet. Então, olhem só. Você quer que eu me separe do meu marido porque você quer ficar no meu lugar, não é, sua louca? Você só não escolheu ainda em que cama você quer deitar. Se é na do Jorginho ou na do Max? Ou será que você quer entrar na minha cama? Esse negócio é o tufal. Você quer o meu marido, não é isso? Cala a boca, que é vadia, que é você. Então, vejam que a imagem pode se repetir, o vídeo pode se repetir, mas observem a mensagem escrita que está ali. Pode ser que outra pessoa replique esse mesmo vídeo, mas com uma intenção diferenciada do que está escrito no texto acima do vídeo aí. Qual é a outra natureza social do meme? É o fato social amplamente divulgado. Qual é a origem dele? É uma origem isolada, em textos, em fotografias ou em relatos pessoais de pessoas anônimas, bordões de grupos restritos, áudio de WhatsApp, em conversa de família, dentre outros. Mais à frente eu vou mostrar um exemplo desse, dessa natureza social do meme, para vocês perceberem. Toda imagem engraçada é um meme? Nem sempre. Às vezes a pessoa, a gente posta uma imagem engraçada, mas essa imagem não se multiplica pela internet, não viraliza. Mesmo que a imagem tenha um texto engraçado, que seja bem visualizada, mas se ela não se replicar, ela não vai ser o mesmo, um meme. Essa é a maior característica do meme. É a replicação, é a multiplicação, não é? Ele viraliza. Então, se não tiver isso, se não tiver essa característica, essa postagem não vai ser considerada meme. Olha um exemplo aí de um meme tirado de uma situação do dia a dia. Esse bilhete, esse primeiro bilhete, foi escrito por um garoto de cinco anos, tentando convencer os pais de que não haveria aula na escola. O que ele fez? Ele escreveu um bilhete dizendo que era a coordenadora ou a professora da escola, enviada para os pais. Só que ele comete uma gaffe no final. E esse tipo de texto viralizou também na internet. Olha o que ele escreve. Senhores pais, amanhã não vai ter aula, porque pode ser feriado. Assinado, tia Paulina. É verdade esse bilhete. Aí aparecem outros, não é? Do mesmo... Com o mesmo conteúdo, ou melhor, com conteúdo parecido. Se replicam. Não é? Aí tem os outros dois que vocês podem visualizar, que são réplicas do primeiro bilhete que viralizou pela internet. Senhores e senhoras responsáveis, amanhã é dia de maratonar e não haverá aula. Pode maratonar em paz. Assinado, tia Netflix. É verdade esse bilhete. Então, foi algo que viralizou pela internet, não é? A partir de um fato que aconteceu na vida, um fato cotidiano. Outro exemplo, como eu já disse antes. É uma cena de filme, não é? Essa cena é da primeira versão do filme A Fabulosa Fábrica de Chocolates. Vejam que a imagem é a mesma, contudo, a mensagem difere-se. Você brinca de DJ no ônibus? Diga-me como todos se divertem em sua rave. Você se julga muito honesto? Diga-me como você pagou pelas músicas do seu MP3. Então, faz-se aí críticas. Nós temos que lembrar de uma outra coisa. Para se fazer a leitura de um meme, nós temos que estar por dentro também do contexto. Do contexto da mensagem, para que possamos entender essa mensagem. Então, como dica eu deixo para vocês, encerrando agora, como dica eu deixo para vocês, esse site, o Canva, que é uma plataforma, uma plataforma na internet, com a qual você pode fazer a experiência de criar textos variados. Você pode criar memes, você pode criar charges, você pode criar tirinhas, histórias em quadrinhos. Então, a dica que eu dou, se você quiser criar algum meme, é você se inscrever no canal, ou melhor, no site do Canva, e assim você pode fazer uma experiência, de repente você se dá bem, e segue em frente, até financeiramente, ganhando um dinheirinho, utilizando esse tipo de trabalho. Produzir meme, produzir histórias em quadrinhos, charges, tirinhas. Então, a criatividade é sua, você é quem pode escolher, quer seguir ou não, esse caminho. Que é um caminho, é uma profissão que tem se difundido, é ser produzir cards, produzir imagens, produzir vídeos pela internet. Então, é a dica que eu deixo para vocês. Eu quero agradecer a todos pela paciência, pela atenção, e nas próximas aulas, como os gêneros textuais são um assunto extenso, durante as aulas, nós faltaremos com o tema gênero textual, não é? Mas com outras diversidades de gênero para apresentar para vocês. Para vocês. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto